Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. Essa semana eu vou trazer um debate que a gente fez sobre um filme muito especial do Gilo Ponte Corvo, chamado Queimada. Pra quem não conhece, Queimada é um filme de 1968 ou 69, se eu não me engano, que é com o Marlon Brando e que fala sobre colonialismo. Ele é um filme especialmente interessante e eu tive o prazer de estar num debate sobre esse filme lá no canal Cinema e Sociedade dos professores Zé Luiz Alcântara Filho e o Rafael Dias, ambos lá da Federal Fluminense. Então, colem aí no vídeo que vai ser bom demais. Antes da gente começar, só quero lembrar que esse é um lindo canal feito a três, o trisal do comunismo brasileiro. Que sou eu, o menino Rafa, Rafael Correio, melhor editor de vídeo do Brasil, twitter.com.br, Rafa, R-A-P-H-4, ou instagram.com.br, fotos do Rafa, com PH. Procure o Rafa, contrate o Rafa, menino é maravilhoso. E a capa linda, maravilhosa, deliciosa que você viu aí é do menino solarwaver, instagram.com.br, solarwaver, tá aparecendo aí. Lembre-se de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, de ligar o sininho, iara, 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 vocês já sabem o que fazer. Então é isso, queridos, um beijo no coração de vocês, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Nosso bagulho é fazer a revolução, foi sem martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Cinema Sociedade. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o João Carvalho, e mais o Rafael, companheiro aqui do canal. E a gente vai debater um pouco sobre imperialismo, colonialismo, as lutas anti-imperialistas, as lutas de libertação nacional, especialmente no Caribe, pegando um apanhado histórico, a gente está aqui contando com o João, que é um especialista e um estudioso no tema, mas também tratar sobre elementos contemporâneos, a partir, fomentado a partir do filme Queimada, ou Burn, um filme de Gilo Ponticorvo, um filme de 1969. Bom, é isso, eu não vou começar a falar do filme aqui antes de apresentá-los formalmente. Primeiro, o Rafael, peço que o Rafael se apresente. Então, meu nome é Rafael Dias, eu sou professor da UF, de Volta Redonda, colega do Zé, Luiz, e a gente montou, por amor ao cinema, a gente montou esse canal, o Cinema Sociedade, para fazer uma discussão interdisciplinar, pensando as relações do cinema com a filosofia, com a história, também com a psicologia, que é mais a minha área, mas numa pegada mais abrangente. Então, é também uma alegria estar aqui com o João Carvalho, sou ouvinte do Revolu Show. Então, a voz do João é familiar para mim. E, junto com o Zami, enfim, é uma alegria contar com a presença do João Carvalho aqui. E vamos fazer um debate hoje sobre esse filme do Ponticorvo, que é o Queimada. Bem interessante. E, então, como diz o Zamiliano no Revolu Show, à nossa esquerda está João Carvalho, ele que é especialista em história antiga, antiguíssima, medieval, contemporânea, super contemporânea, possui chanceler do Itamaraty, e não sei como consegue horas e tempo para tocar mais dois ou três podcasts e um canal no YouTube, né, João? O Revolu Show, o Decréptos, o Decréptos do Futebol, não sei se está rolando ainda, e o canal, né, João Carvalho, qual é o slogan do canal? Bom, O Paz Entre Nós, Guerra dos Senhores, venceremos. Então, gente, o Zé falou aí, o segredo da minha polimateia é a minha mediocridade, né, é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Eu sou especialista em tudo, porque eu não sou especialista em porra nenhuma. O Zé é muito bondoso comigo sempre, camarada muito gentil, prazer incomensurável estar aqui com vocês, estar aqui com o Zé, estar aqui com o professor Rafael Dias também. Acho muito legal essa pegada interdisciplinar, né, a gente ter o economista, o psicólogo, o historiador, todo mundo junto aqui para dar uma visão mais profunda, né, e mais abrangente sobre o tema, que eu tenho certeza que vai ser muito complementar, né, E, especialmente, eu estou feliz de estar aqui neste filme, porque eu... Ô, minha cachorra está na frente. O que foi? Não, é vento. É vento. Agora vai ter que mostrar. Ela é muito medrosa. Agora vai ter que mostrar. Não tem que saber de onde saiu esse sonho. É a larga. Essa besta. Essa besta. Aqui, essa fera que está latindo para uma vasilha de biscoito do lixo reciclável que caiu. Porque ela foi resgatada da rua e ela morre de medo de absolutamente qualquer coisa por causa da vida pregressa de traumas dela. Não vai ser o caso do Rafael, mas eu vou ter que arranjar um psicólogo canino para ela para ela tentar lidar melhor com essa primeira infância muito traumática que ela teve. E a verdade é que, assim, eu sou muito, muito fã do Ponte Corvo. Então, assim, fiquei muito feliz de ser convidado num filme dele. E esse filme em especial, eu acho que é um filme muito bacana para a gente discutir, porque ele é um filme que é ambientado num passado mais distante, como se ele estivesse falando simplesmente da primeira leva revolucionária que a gente tem na América Latina. Mas a partir de alguns elementos do filme, a gente nota claramente que ele também tem um diálogo constante, não só com o futuro que viria depois, mas com a época na qual ele se insere. Esse filme é um filme do final da década de 60, que é um momento de lutas muito intestinas acontecendo, principalmente no Caribe, ainda mais no Caribe de língua espanhola. E o filme brinca com isso a todo tempo, a partir de vários elementos que a gente vai ir colocando aí durante a conversa. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra aos camaradas para a gente poder começar. Legal, João. Então, só para começar, vou falar um pouquinho aqui da filmografia. Não vou falar de tudo, obviamente, mas falar um pouquinho de alguns trabalhos especiais do Gilo e um pouquinho do filme para a gente começar. Bom, o Gilo Ponte Corvo, ele nasceu em 1919 e ele morreu em 2006. E eu não sabia que ele tem trabalhos, foi extremamente produtivo, tem trabalhos até 2003. Ele tem um filme de 2001, que se chama Um Outro Mundo é Possível, já na onda do Fórum Social Mundial, imagino que seja propulsionado por isso também. E um filme que se chama Florença, Nosso Amanhã, de 2003. Então, até o final da vida, ele produziu muito. Ele, vou destacar alguns filmes, ele tem um filme, ele sempre teve essa pegada social, ele tem uma, digamos que ele seja um cineasta da classe trabalhadora, os filmes dele são muito marcados pela questão social. Ele tem um filme de 1961, que chama Capô, Capô, né? Em que fala da questão do extermínio aos judeus. Esse filme foi criticado, gostaria de colocar isso, que me parece ser uma questão de fundo interessante, ele foi criticado pelos cineastas franceses, em especial os adeptos da novela Ivaque, e ele deu uma resposta quase que na sequência ali, em que ele falou, ah, tá bom, vocês estão me criticando pela estética, pela forma marcada, especialmente por uma cena bastante chocante que tem nesse filme, né? Capô. E aí os franceses começaram a criticá-lo, e na sequência, o filme que vem em sequência, o Batalha de Argel, em que ele critica, exatamente, né? Ele retrata o imperialismo francês atuando na Argélia, né? Então, o filme de 1966, esperamos fazer um debate aqui, não o convidei, mas que o Johnny saiba, que faremos um convite para que ele participe desse debate, ele tem esse filme Burn, o Queimada, de 1969, depois ele tem um outro filme em 79, que se chama Ogro, em que trata sobre a questão da guerra espanhola, salvo engano, e da ditadura de Fran, enfim, e diversos outros filmes, e eu queria destacar uma questão... É curioso, Zé, que em 92 tem um documentário que ele volta a Argel, né? Sim. Tem um documentário de 92, e eu não assistia esse documentário. Eu pesquisando para a conversa de hoje, eu me deparei com esse documentário, que deve ser fabuloso, porque o filme é obra-prima, né? A Batalha de Argel é uma obra-prima do cinema político, e é impressionante o que ele faz, porque ele pega os protagonistas da Revolução da Argélia, e eles passam a atuar no filme. Então, isso é um prodígio, e tem várias indicações ao Oscar, premiações e coisa e tal, coisa que esse filme não foi premiado, né? Enfim. E até pela questão do que eu falei no final, dos filmes de final de vida dele, Um Outro Mundo é Possível e o Florença Nossa Manhã, uma coisa que fica marcada em todos os filmes que eu assisti do Gilo, é que, por mais que ele retrate a realidade, né? Digamos, não com o otimismo da vontade, mas com o pessimismo da razão, de forma dura, muito direta, todos os filmes dele termina com uma mensagem de uma possibilidade otimista de futuro, né? Com um olhar de possibilidade, de dever emancipatório e humano, né? Então, gostaria de deixar essa marca aqui, né? E um último destaque que eu faria desse, falaria desse filme, que, na verdade, dois, né? Para passar o contexto, né? Ele vai fazer uma metáfora ali sobre as revoluções, né? No Caribe. Em alguns momentos, ele brinca, né? Com a questão da língua, a gente não sabe exatamente se está falando de uma colonização espanhola ou portuguesa, ele cita diretamente que são os portugueses que estão lá, mas o personagem principal é o José Dolores, né? Não é o José das Dores, né? Enfim, então, algumas pessoas chegam a dizer que talvez fosse por conta da ditadura do Franco, que ele citou Portugal, mas não, Portugal também estava diante de uma ditadura, né? A ditadura do Salazar, só vai ter a Revolução dos Cravos em 74, então, imagino que seja uma provocação ali para falar, olha, são colonizações e eu estou querendo colocar todos dentro desse âmbito dos imperialistas, né? Enfim, a gente... Nós vamos falar mais disso, mas eu tenho uma teoria que vai além, que eu não sei se vocês puseram um reparo, que para além disso, a região aonde começa a revolta é Sierra Madre. Sierra Madre é uma cordilheira do México. Então, assim, eu acho que quando ele coloca o britânico, porque o britânico era de fato o capitalista daquele momento de transição do século XVIII para XIX, onde as elites crioujas vão fazer, principalmente na América espanhola, a grande maioria das suas independências, e o capital britânico vai ser muito importante, o capital estadunidense vai ser importante na conquista da... não das independências, mas sim dessa neocolonialização em cima da elite crioula, principalmente a partir do último quartel do século XIX, mas com força mesmo depois do primeiro período da Primeira Guerra. Só que quando ele coloca a Sierra Madre como o lugar aonde o britânico britânico vai buscar uma revolta, você está quase que falando de uma relação do imperialismo estadunidense sobre o... que é o neocolonialismo que a gente tem na América Latina como um todo. Então, assim, é por isso que pra mim toda hora fica tão claro essa ida e volta do presente com o passado, que ele é um filme que se passa num século, mas ele fala muito do outro, e mesmo assim quando eles vão falar, por exemplo, quando eles vão falar de homens como o José Dolores, eles falam homens como o José Dolores e o Tussain L'Overture, ou seja, quando você coloca o Tussain L'Overture ali naquela mesma, na mesma barca, é quase como se você estivesse falando que temporalmente eu estou falando de 1800 e pouco, virada de 1700 para 1800. Inclusive, quando você volta na Inglaterra que você tem o tempo passando na Bolsa, você vai saber que você está lá mais ou menos no final do segundo quartel do século XIX, 1830, 1840. Mas ainda assim, quando você usa imagens como a Sierra Madre, que foi um local importante para a Revolução Mexicana, por exemplo, quando você usa esse tipo de coisa, eu acho também, e o nome em espanhol, eu acho que ele está mostrando aí as permanências dessa long durée, dessa longa duração que ele está colocando. E antes da gente entrar no filme, eu vou só me permitir porque eu sou muito fã do Dilo, tem um documentário do Dilo que ele é espetacular, que é o La Dioa Enrico Berlinger, que é a deusa Enrico Berlinger, que foi um diretor histórico do PCI, do Partido Comunista Italiano, principalmente depois do Toliath, que ele tinha filmado o último comício e depois o Berlinger morre, pouco tempo depois, ele filma o funeral. E é um documentário que passa exatamente construído nas imagens do último comício e do funeral. E é um documentário muito bonito, assim, sabe? Por mais que eu ache o eurocomunismo como um todo um grande erro de leitura e um certo problema, uma certa deriva reformista, direito, o documentário é espetacular. Então, assim, para quem tiver interesse em ver, porque o cinema do Dilo é sempre um cinema muito combativo. O Jones vai ter a oportunidade de falar quando ele estiver falando da Batalha de Argel. A Batalha de Argel é um filme que qualquer ser humano na Terra deveria ser obrigado a ver, porque você se torna um ser humano melhor desde que você saiba que aquilo aconteceu. Ele tem essa profundidade, assim, e ele passa muito mais do que simplesmente a Batalha de Argel, o que foi a FLN, o que foi o imperialismo colonialismo francês, porque ele vai falar, na verdade, de muito mais, como todos os filmes do Dilo acabam falando, ele foca num assunto para falar politicamente de muito mais coisa. Agora, a Batalha de Argel, ele tinha um problema político que o Queimada não vai ter, porque quando ele está filmando a Batalha de Argel, ele está filmando num momento especial da Argélia, que é um momento político muito difícil da Argélia, que você está tendo brigas intestinas entre quem voltou do exterior depois do longo período de exílio e aqueles que estavam ali com o Bomediente subindo também. Então, é muito irônico que alguns dos grandes nomes da FLN, alguns dos grandes heróis nacionais da Argélia, sequer podiam ser citados no filme ali naquele momento por causa de uma treta interna que estava acontecendo ali na Argélia. No Queimada, não. O Queimada exatamente por ele ter esse pseudo-distanciamento histórico, ele pode muito bem ir e voltar. E uma coisa que eu achei que foi completamente genial da parte do Gilo foi que ao citar, ao colocar esse país artificialmente, porque para o sentido humano que ele criou um país, ele pode colocar o país historicamente aonde ele quer e seguir aquele movimento. o que ele fez? Quando ele coloca esse país nessa transição já da década de 30 para 40 dentro da Inglaterra, é uma transição muito importante para a gente pensar também na história inglesa, porque vai ser a transição onde conservadores e liberais estão numa briga intestina dentro da Inglaterra. então é uma mudança também que é a mudança que vai permitir o imperialismo como a gente conhece, o imperialismo de Lênin. Só vai poder surgir este imperialismo leninista que a gente pensa dessa associação de capitais a partir de principalmente 1870 por causa das mudanças que ocorreram no seio da própria Inglaterra nas suas classes dirigentes entre 30 e 40. E você vê que é um momento que é uma tentativa frustrada do Marlon Brando, o personagem do Marlon Brando, quando ele dá esse sumiço dele de 10 anos que ele vai para a Indochina e volta, isso historicamente está muito correto porque é o momento das primeiras tentativas de tomada da Indochina que você teve de fato tentativas da Inglaterra e da França como comitante que a França conseguiu, ou seja, ele teve uma derrota na Indochina e quando ele volta nesses 10 anos depois já é 10 anos depois, esses 10 anos depois é exatamente o tempo do movimento cartista começar a arrefecer e ser aprovada a Lei de Cereais na Inglaterra. Quando a gente pensa na história, na economia que está envolvida ali por trás, você percebe que aquele capitalismo mercantilista do Lecifer que é apregoado no primeiro momento do filme e principalmente quando ele vai falar quando ele está falando com as elites locais, que ele vira para as elites locais e fala olha, pensa numa prostituta e pensa numa esposa, faça a comparação entre as duas. Em última instância o que ele está falando é que para ele, da mesma forma que mulher não tem nenhum valor que não seja o valor sexual, uma vez que a mercadoria prostituta é melhor do que o ser humano mulher, porque é mais lucrativo do ponto mercantil, da mesma forma o trabalhador não tem nenhum valor que não seja o valor da sua produção, tanto que o trabalhador assalariado em última instância economicamente seria melhor do que o trabalhador escravo. Ora, esse é um tipo de capitalismo que vai graçar muito na Inglaterra até mais ou menos 1835, 1840. Depois você já vai ter uma mudança onde os interesses comerciais dos oligopólios que estão se formando, que vão se transformar nos grandes monopólios, já necessitam de uma intervenção diferente. Então, se foi muito importante a pseudo-revolução, a criação de uma guerra de guerrilha, o rompimento do domínio português, e aí a gente pensa no domínio português como aquele domínio bulionista, aquele mercantilismo clássicos dos séculos 16 e 17, se ele foi muito importante para o liberalismo nesse primeiro momento, o segundo momento da volta, para além da questão do controle social, o que o controle social é a menor das preocupações da Inglaterra. Para a Inglaterra, se um sujeito em queimado, uma elite que era uma elite portuguesa, espanhola, ou seja, uma elite que já foi vencida historicamente, armada espanhola já foi vencida, Portugal já foi conquistado no tratado de método, essa elite, tudo que ela fazia era atravancar o desenvolvimento do liberalismo, mas o próprio desenvolvimento do liberalismo através das grandes companhias vai nos levar à necessidade de um controle estatal, mesmo que indireto, muito maior do que nesse primeiro momento, e aí quando ele volta, ele já não volta naquele liberalismo tão clássico, ele já volta na transição para o imperialismo, e nessa transição para o imperialismo, essa situação ali, ela tem que ser uma situação de calmaria, seja qual calmaria for, e aí se a gente for pensar assim de uma forma mais artística, a gente for pensar na composição do filme, o filme é basicamente uma composição em anel, porque se o filme começa com eles chegando na ilha, a ilha chama queimada por causa daquela ilhota ali, que ela é branca, porque ali foram queimados os autóctones, os povos originários dessa ilha, e o chão ficou branco porque ali eles foram queimados, tal, tal, tal. Como que o filme termina? O filme termina com uma sequência de queimadas aonde são queimados os segundos habitantes transplantados para aquela ilha e os escravos, que vão estar fazendo essa revolução, ou seja, basicamente o que nós temos são dois momentos diferentes, aonde tanto a colonização primeva, portuguesa, espanhola, holandesa, na África, não importa, a primeira colonização europeia fez uma coisa, a segunda colonização europeia fingindo estar preocupada com ideais muito altos, ah, a civilização é isso, eu acredito na civilização, sou um homem civilizado, tal, faz a exata mesma coisa de uma forma um pouco diferente. Então, assim, desculpa, eu falei horrores, eu falei assim, vou fazer um comentário rápido e falei 20 minutos, desculpa. E aí vem novamente a frase célebre do Marx, né, os grandes acontecimentos da história acontecem duas vezes, primeiro como tragédia e depois como farsa, né, eu me lembrei quando o João fez essa, foi bom que fez uma síntese ótima do filme e quando eu reassisti o filme me lembrou das queimadas também na Amazônia e no Pantanal, ou seja, o neocolonialismo que se se essas queimadas primeiro da colonização portuguesa, espanhola, porque do ponto de vista histórico é incorreto falar de colonização portuguesa nas Antilhas, mas de alguma maneira ele está fazendo uma síntese, eu acho que o Zé falou também que houve uma certa pressão, talvez, pelo que se diz do regime franquista, de não tratar da colonização espanhola e ele talvez fez um arranjo possível falando da colonização portuguesa, mas de alguma maneira é uma síntese do processo de colonização das Américas e quando eu reassisto o filme, então tem essa atualidade que salta aos olhos agora que são as queimadas nossas, de um modelo também neocolonial que o Brasil está se instaurando no Brasil de forma muito avassaladora e vamos virar um produtor de commodities o Glauber Rocha falava que o Brasil era uma fazenda de 400 anos e de fato agora é uma fazenda de 500 anos e parece que esse será o destino do Brasil, produzir commodities para o mundo, alimentos, então eu queria que você comentasse também essa atualidade do filme porque a gente está no meio dessas queimadas também. Rafael, foi muito engraçado você ter falado porque eu tive a exata mesma impressão que você e eu tinha acabado de reler um artigo do Pericaz que ele estava falando exatamente sobre questão agrária no Brasil que é um artigo que saiu na margem esquerda acho que é 29 ela é do finalzinho do governo Temer ainda e eu resolvi reler esse artigo há poucos dias atrás e é impressionante o tanto que ele envelheceu bem para o artigo e mal para nós enquanto humanidade porque assim o que o Pericaz está discutindo ali é exatamente como que a gente tem uma desindustrialização do Brasil uma volta da economia para um setor primário mas que é uma volta diferente quando o Glauber falava da fazenda de 400 anos o Glauber está literalmente citando Alberto Guimarães quatro séculos de latifúndio e aí o Pericaz quando ele está falando ali ele já está mostrando que algumas construções econômicas que se dão no modelo atual elas são distintas do que eram mas elas seguem a exata a mesma lógica se no passado você tinha aqueles grandes arrendamentos como no Burn você tem depois da queimada o cara lá da companhia inglesa vira para o Marlon Brando e fala assim porra cara tu queimou tudo aí e tal ele falou mas em 10 anos os campos vão estar todos de volta lembra que a sua exploração é por 99 anos renováveis uma exploração de 99 anos renováveis significa e aí nesse ponto eu acho que o Gilo vai quase que no Conrad ele vai quase que no Heart of Darkness ali porque o personagem do Marlon Brando ele é uma engrenagem do sistema e ele já perdeu a sua humanidade para o sistema e ele só consegue se enxergar como uma engrenagem de um sistema muito maior do que ele quando ele está falando que olha a sua concessão é de 99 anos você não conversa com um outro humano velho adulto falando você tem uma concessão de 99 anos ali você tem duas instituições conversando entre si quando você vem para o Brasil de hoje e você pensa naquela frase de a sua concessão durará 99 anos renováveis e aí você pensa no modelo do que são as queimadas hoje do que foi o ataque aos Guarani Caiová em Mato Grosso do Sul do que é a expansão de fronteira agrícola no Pará em Roraima da luta que a LCP está combatendo agora no norte do país e é exatamente isso se você tinha num modelo colonial a ideia do latifúndio hoje em dia você não precisa necessariamente comprar o latifúndio se você arrenda terras o bastante de grileiros de poceiros de uma burguesia parasitária da terra e com essas terras arrendadas num preço muito mais baixo você explora essa terra até tirar tudo dela e depois você não compra porque ela vai perder o valor então assim quando você faz essas queimadas a verdade é que queimou não vai nascer de novo não vai a ilheia o bioma ele não vai conseguir se recuperar com essa velocidade ora o que vai se dizer daqui um ano daqui um ano e meio daqui dois anos daqui seis meses não já queimou essa merda toda aí planta soja não já queimou essa merda toda aí que era reserva agora acaba virando terra devoluta não tem ninguém aí ah não tem um parecer que antes o que era pra ser decidido pelo STS vai ser decidido pela AGU vamos voltar pra primeira instância a questão das posses indígenas enquanto isso vamos passando essa terra adiante ou seja passa boiada e com isso você tem concessões de 99 anos sendo resumidas e recontinuadas né então assim o filme infelizmente ele é extremamente atual hoje e ele não é atual hoje só pra nós no Brasil né se for pensar toda a Antilha todo o Caribe toda a América do Sul esse filme é tão atual se a gente estivesse vendo esse filme na Colômbia como se a gente estivesse vendo esse filme em Tegucigalpa né a gente pode falar hoje de grandes companhias que são transnacionais que se fingem de companhias locais cujo capital normalmente é forâneo você tem assim 20% numa holding que tem uma sede numa salinha no Ibirapuera e na verdade esse dinheiro inteiro vem do Exim Bank e do banco de financiamento da Finlândia sabe e quem tem atraso disso ou vai ser a Bayer ou vai ser a Monsanto ou vai ser a Cargill você tem 5, 6, 7, 8 grandes empresas que no setor de exploração agropecuária estão atraso disso e isso acontece no Brasil isso acontece na América do Sul isso acontece na América Latina isso só não acontece em Cuba isso só não acontece na Venezuela isso só não estava acontecendo com a mesma força na Bolívia agora vai voltar a acontecer e isso vem acontecendo desde Toussaint Louverture por isso que eu acho que o nome de Toussaint ampassa muito ampassa mas ele é muito importante porque o Rosset na verdade ele é todos esses homens ele é principalmente esses homens do povo ele é principalmente essas revoltas populares a elite criolha eles mostram muito bem o que eles são eles são covardes que sequer tem a coragem de assassinar alguém pra levar a mão da Inglaterra tem que pegar a mãozinha da elite apontar e ajudar a tirar ou seja a condução inteira é estrangeira quem tem de fato a ideia depois que uma vez que é transplantada a ideia essa ideia corre e isso vai e volta no filme porque lá depois quando ele está tendo a discussão com o cara da companhia de inglesa de exploração do açúcar ele fala assim olha se você mandar isso de volta pra Inglaterra agora você sabe que as ideias elas correm o barco se isso atravessar as caraíbas se isso atravessar as antilhas nós vamos ter vários Rossets nascendo em vários locais só que o Rosset só nasce porque ele inglês veio e atravessou a ideia inclusive quando ele conversa com o Rosset ele fala eu não virei pra você e te falei que você ia fazer uma revolução porque aquilo ali naquele momento ainda era impossível eu te falei que você ia assaltar um banco porque isso você ia conseguir compreender depois que ele assaltou o banco ele mesmo chamou os portugueses que à época estavam lá num número que ele sabia que eram menores e ele mesmo forneceu os rifles e ensinou como operá-los ou seja ele construiu aquela revolução ali de fora pra dentro a partir do momento que ele traz a sua lógica de exploração de fora pra dentro o que ele está mostrando ali é que a ruptura da lógica constrói a sua própria contradição que é exatamente essa transição de uma lógica mercantil ainda muito dependente de uma exploração feudal porque por mais que a gente pense no mercantilismo como ele é aplicado na Europa é muito diferente do que como ele é aplicado na colônia na colônia vem o auge da exploração e o que há de mais antigo na forma isso é verdade em qualquer lugar da América Latina se você for ler o que escrever os rebeldes Tupamaro ou o que escrever o Mariátegui você vai ver que mudando o lugar vai ser escrita a mesma coisa se você ler no século XX a decisão de Sandino de porquê que ele não aceitou negociar com os Estados Unidos você vai ver a mesma coisa 40, 50 anos depois em outro lugar no centro se você pega Toussaint Louverture e você tenta entender por que Toussaint Louverture se tornou Toussaint Louverture e quais são os limites de Toussaint Louverture por ter se tornado Toussaint Louverture você também vê isso os limites de Toussaint eram os mesmos limites de Robespierre Toussaint não consegue ir além do que a França conseguiu ir além Ô João pros ouvintes que não conhecem falem pra eles quem é Toussaint Toussaint é um dos principais líderes não é o único líder mas ele entra na história como o grande líder é mais ou menos uma coisa meio à la Inquisição Mineira onde todo mundo sabe o nome do Tiradentes mas não era Tiradentes sozinho correndo na madrugada e da Revolução Haitiana o que foi a Revolução Haitiana a Revolução Haitiana foi a primeira Revolução conduzida de baixo para cima nas Américas foi a primeira Revolução conduzida pelos negros nem todos escravos hoje em dia a historiografia já nos mostra que para além daqueles que eram escravos você já tinha alguns dentro dos seus líderes que eram libertos e que vai ser a Revolução que pela primeira vez vai acabar com a escravidão inclusive a escravidão termina primeiro no território haitiano do que ela termina em França lembrando que ela é quase que concomitante com o período da Revolução Francesa as ideias estavam circulando você tem um grande comércio triangular ali em todo o Atlântico essas ideias circulam o Atlântico e ao permear na colônia elas vão chegar até esses membros de uma elite muitos deles já libertos que vão ter acesso a essas ideias e que neles vão ter sido construída uma ideia de França ideal que era uma França que não existia mas que existia na cabeça deles inclusive é muito irônico pensar que é essa própria França que só existia na cabeça desses líderes que não permitem que esses líderes vão além da própria França real quando eles acabam por capitular no sentido de aceitar negociar com a França e ao aceitar negociar é o começo do fim da Revolução haitiana eles capitulam exatamente porque eles acreditam que eles estão negociando com a França que eles conhecem pelos livros e panfletos e não com a França que de fato é e isso é profundamente triste e irônico da Revolução haitiana a Revolução haitiana ela tem um desdobramento que é muito importante a gente entender e que muitas vezes a gente esquece dele é que sem a Revolução haitiana não haveria a política estadunidense de considerar a América Latina todo seu quintal porque uma vez declarada defragrada a Revolução haitiana começam a pulular no sul dos Estados Unidos inteiro revoltas de escravos contra o que é uma herenfolk democracy o termo não é cunhado por mim o termo é cunhado pela historiografia norte-americana herenfolk povo escolhido democracy democracia do povo escolhido porque se chama democracista estadunidense de uma democracia do povo escolhido porque desde o momento do seu nascedouro a democracista estadunidense foi erigida para os brancos vírgula para os brancos ricos vírgula mantendo-se nela a sua escravidão a exploração das suas minorias e tudo mais que acompanha ela até o presente dia de hoje tanto que um francês muito famoso da época Alexis de Tocqueville consegue passear pelos Estados Unidos inteiros escreveram um livro sobre um libelo de defesa daquela linda democracia onde não aparece nenhum escravo nenhum negro em lugar nenhum do livro inteiro porque estes eram cidadãos de segunda classe nem segunda talvez terceira quarta quinta classe lembrando que dos seis primeiros presidentes norte-americanos cinco eram possuidores de escravos e o sexto tinha ações na companhia que vendia os escravos esta é a democracia dos Estados Unidos e quando a revolução haitiana lembrando o que é o Haiti para quem não sabe o que é o Haiti a ilha de Espanhola que vai ser colonizada e vai dar origem a duas nações o Haiti e a República Dominicana ela é uma ilha pequena cuja população autóctone cujos povos originários dessa ilha assim como Cuba foram brutalmente dizimados em sua esmagadora maioria também assim como Cuba foi necessário o transplante forçado de populações normalmente africanas o caso de Cuba é mais sugêneris porque no século XIX você tem muitos culis que vêm da Ásia para Cuba então você tem uma permeação muito grande de pessoas de origem asiática em Cuba vietnamita laosiana chinesa mas principalmente chinesa você vai lá em Havana tem o bario chino bario chino é muito grande e emblemático o que você não tem em Cuba são as populações autóctones quem tiver interesse de ler um pouco sobre isso eu recomendo um livro que é bem clássico que é o Contrapunteio Cubano del Tabaco y al Azúcar que é um livro de 1940 escrito pelo Fernando Ortiz que ele vai falar exatamente desse conceito de transculturação que ele vai desenvolver para entender a realidade cubana que é um conceito que nasce principalmente a partir dessa ideia de que os povos originários são completamente dizimados você tem o transplante de várias populações para um lugar e a partir do momento que você tem várias populações num local que nenhuma é daquele local a forma como aquelas culturas se miscuem vai ser ligeiramente diferente é um livro fascinante voltando para o exemplo de Espanhola o Haiti ele era um país que tinha uma população basicamente de 90, 92 95% de escravos era uma colônia com muito poucos transplantados franceses naquela colônia e ele vai ser a primeira revolução literalmente entre aspas autóctona uma revolução dos escravos essa revolução vai ser vitoriosa num primeiro momento vai conseguir a euforia a liberdade de todos os escravos porém ao negociar com a própria França a revolta vai ser dizimada o Haiti vai ser voltado à idade da pedra algo muito similar com o que o Brasil fez com o Paraguai em nome da Inglaterra foi o que aconteceu com o Haiti você vai ter um massacre da população adulta do Haiti que vai levar o Haiti a ter problemas de desenvolvimento durante muito tempo e hoje em dia o Haiti é a nação mais pobre das Américas uma das nações mais pobres do mundo e ainda assim o que você vai ter é a cooptação de certas elites locais que se encastelam no poder e ficam assim até hoje então assim é uma coisa muito triste pensar o que foi o Haiti se você for pensar que é o primeiro lugar que você tem uma revolta que consegue de fato mudar e o que termina sendo o Haiti hoje mas a verdade é que para além disso o Haiti ele foi um estopim para mostrar não só na Europa mas também para a potência que estava aqui nascente os Estados Unidos da América o que pode acontecer de fato tanto que durante esse after da revolta do Haiti nas discussões americanas da época políticas principalmente do sul escravagista tinha muita gente considerando a possibilidade de juntar todos os negros e devolvê-los para a África antes de eles nos matarem todos isso atravessa a cultura norte-americana esse medo também estava aqui no Brasil porque na revolta dos malês em Salvador eu sou de Salvador então isso fica marcado um pouco na história da cidade mas a revolta dos malês em 1835 e eram negros alçadas eram negros islâmicos que sabiam ler e falavam árabe e eram instruídos em uma elite local analfabeta então a a revolta dos malês foi produzir um medo muito grande na elite local mas também no Rio de Janeiro já era a capital já era no Rio e esse medo se reatualiza porque a ideia do morro descer no Rio é um pouco essa a ideia de uma revolta popular que não tem controle então por isso esse medo permanece até hoje e a revolta dos malês ainda sofreu um profundo epistemicídio a revolta dos malês foi apagada da nossa historiografia durante séculos não interessava de forma nenhum por exemplo durante a república você pega os primeiros períodos da república simplesmente não se fala de certas revoltas até hoje várias revoltas populares são brutalmente apagadas ou são diminuídas no que elas foram modificadas do que elas foram exatamente porque não interessa se for pensar assim não tem O João José Reis foi um historiador professor da UFBA e ele tem uma pesquisa muito voltada para esse período do século XIX e é um historiador que fala disso da revolta dos malês esse contexto que eu acho que é um contexto como no filme porque ele está comentando o passado o século XIX ao mesmo tempo que ele fala o imperialismo inglês e o imperialismo americano o tempo inteiro ele está fazendo essa analogia e esse paralelo entre o imperialismo do século XIX e o imperialismo atual um filme que é feito em 69 que eu acho que isso é interessante também porque é um período de guerras anticoloniais de disputas teve a tricontinental é um momento de efervescência política na América Latina e é curioso também ele ir para a Indochina porque a Indochina e o Vietnã eu vejo muito ali no filme queimar tudo como se fez no Vietnã se jogou mais bomba no Vietnã do que em toda a Segunda Guerra é impressionante o que o imperialismo americano fez primeiro o colonialismo francês e depois o imperialismo americano então eu vejo esses paralelos o tempo inteiro e isso que é curioso e o que torna o filme mais complexo porque ele ele comenta o imperialismo inglês ao mesmo tempo que ele está falando do imperialismo americano o William Walker era é um personagem histórico de fato então é um um tipo de um aventureiro americano que circulou pela América Central eu vendo o filme eu fui pesquisar esse personagem é super curioso porque ele pega um 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 típico aventureiro americano um típico pirata que se se meteu na política da América Central virou presidente da Nicarágua nas eleições com enfim é e eu vejo também um pouco essa essa relação entre passado e presente é que o Chico Buarque fez em Calabar porque ele pega essa figura histórica do Calabar falado como elogio não é uma figura da invasão holandesa e a disputa com Portugal mas na verdade ele está por causa da censura ele está falando do presente porque quem lutava contra a ditadura era taxado de traidor da pátria então pegar essa figura que foi considerada traidor e trazer para pensar o presente ele fala do presente e não só do passado né queria que você comentasse um pouco o modo como ele vai pontuando isso eu posso eu posso emendar que aí já junta as duas coisas é um pouco do que o João falou falou em relação ao Haiti e aí aproveitar para trazer esse link com o filme o Haiti ali de cara no filme assim a aproximação que a gente faz né mais explícito né e tem outras como a gente já comentou aqui mas aí tem tem uma virada ali histórica né uma virada uma sacada teórica vamos dizer que dá uma virada no filme diferentemente do dos acontecimentos do Haiti que no primeiro momento né no filme o o Walker ele vem para ajudar a fazer a a primeira revolução né anticolonialista a instalação instauração da república e num segundo momento ele vem para inibir o ascenso de uma revolução digamos proletária ali ou né ou dos dos povos né trabalhadores escravos que estavam escravizados que estavam ali contra né essa república e aí a história a forma que é colocada é proposto exatamente o mesmo do que acontece no Haiti né é proposto não vamos negociar e vamos reestabelecer a república e tem uma fala muito interessante do do Walker que diz eu acho é precisamos ver o que o José Dolores vai querer porque eu imagino que ele não vai aceitar né e ele fala num período de transformação histórica dez em dez anos acontece coisas que acontecem geralmente em um século inteiro e ali o Gilo tem essa sacada de falar olha todas as vezes que as classes trabalhadoras se organizaram junto com as burguesias né sejam elas locais burguesias nacionais a história nos mostrou que né existe alguém que fica com a função do chute e o outro que fica com né a bunda né e aí ele dá essa essa dimensão fala assim olha o José Dolores ele já tem uma dimensão de classe satisfatória a ponto de dizer não somos não queremos a civilização porque a civilização é branca somos povos incivilizados insubordinados né então vamos lutar por uma revolução né e aí traz essa essa questão que o Rafa falou também de os caras tentando até o final do filme transformá-lo num traidor né a história dá conta de não transformá-lo em mártir né ou num revolucionário e sim um traidor uma pessoa que né traiu o seu povo sua nação então enfim junta tudo isso e bora então vou falar um pouco de tudo primeiro uma coisa que é muito interessante tem um período que a gente quase que apaga da memória no filme que é o período que ele depõe as armas por vontade própria né quando você tem aquele primeiro interstício revolucionário que você tem a revolução acontecendo no campo né uma revolução proletária camponesa campesina do campesinato ali acontecendo ao mesmo tempo que na cidade você teria uma revolução burguesa e você vai ter a tentativa de construção de um governo constitucional naquele momento ali o Rosé e o seu exército depõem suas armas né depõem suas armas depois de um longo período de tentativa de negociação ele vê que aquilo não vai chegar a lugar nenhum e que se ele se comprometer com aquilo de qualquer forma ele vai acabar com a revolução então ele fala assim não eu vou depor as armas nós vamos voltar a trabalhar vamos deixar você branco constrói a sua civilização branca só que dura literalmente dois anos quando tá falando na bolsa de Londres é que você fica sabendo o que aconteceu em queimado e ele fala assim ah vou fazer aqui e tal no ano de 1835 aconteceu tal coisa em 1837 você já tem a primeira revolta e logo quando volta tem um diálogo muito interessante onde ele vai falar assim olha vocês têm vocês têm a cana mas nós temos o facão o machete que corta a cana e é exatamente com o machete que ele vai cortar a cana matar o sujeito e começar novamente uma revolução e novamente ele começa da mesma forma que ele começou no primeiro indo para o campo onde ele tem o apoio das aldeias e aí você vê como que ele tá falando não do século 18 nem do século 19 ele tá falando das revoluções anticoloniais do século 20 o inglês quando ele fala nós temos que destruir as aldeias e a base que dá apoio ao guerrilheiro porque o guerrilheiro não tem nada a perder você general aí é uma conversa dele com o general você tem sua carreira a perder você tem dinheiro a perder você tem propriedades a perder o guerrilheiro não o guerrilheiro não tem nada a perder a não ser os seus grilhões ele só não fala com todas as letras mas é disso que ele tá falando e aí você vai ter esse ataque ou seja o que ensina ao José Dolores que ele não pode negociar de forma nenhuma é ter negociado uma primeira vez quando ele negocia a primeira vez ele perde nesse sentido eu já vejo no Ponte Corvo uma aproximação que é uma aproximação muito típica da década de 60 a gente tem que lembrar que esse filme é de 69 esse filme é do auge da revolução cultural ou seja esse é um filme que está acontecendo no auge do Vietnã fazendo sua reconstrução no norte unificando com o sul e a revolução cultural ou seja esse filme tá mostrando o que? que quando houve o comando de uma revolução por parte dos setores populares é uma coisa quando houve a tentativa de cooptação e que se passa o comando pra burguesia o trem vai pra água abaixo então ele sabe que ele não pode negociar com aquelas classes quais classes? tanto a burguesia interna quanto a burguesia externa ele sabe muito bem que em última instância as duas são uma só né? e ele aprendeu isso na dura estrada da vida pois muito bem o que que você tem então o que que a Inglaterra faz? a Inglaterra faz o que os Estados Unidos fazia a Inglaterra depõe o presidente entre aspas constitucional revolucionário a elite crioula que tinha libertado aquele povo ele é fuzilado um general local sobe num governo interino e tem uma intervenção de tropas britânicas esta segunda parte do filme a primeira parte do filme é o colonialismo clássico é falando de fato em 1840 ali o filme está localizado na minha visão temporalmente onde de fato ele está e aí eu pego a fala do Rafael a segunda parte do filme quando William Walker volta quem volta é os Estados Unidos do século XX quando William Walker vai quem vai é a Grã-Bretanha do século XIX e do século XVIII mas quando William Walker vai na Indochina e perde quem volta é os Estados Unidos do século XX esta segunda parte do filme inteira é falando do imperialismo estadunidense por meio das alegorias com o imperialismo britânico e ao mesmo tempo que eles estão falando de Cuba estão falando de Portugal estão falando de Espanha entre aspas eles estão falando de França eles estão falando da Inglaterra eles estão falando da Alemanha e de todo o neocolonialismo Itália e todo o neocolonialismo toda essa segunda fase de colonização que vai morrer com as lutas anticoloniais do século XX então pra mim o filme tem essa cisão temporal que quando a gente pensa historicamente ela acaba por ficar bem mais clara a gente vê essa mudança que dá e ao mesmo tempo economicamente a gente está falando da mudança que se dá também ali no século XIX no último quartel com o imperialismo porque economicamente muda a figura pra essa figura do imperialismo de tipo novo de tipo leninista e politicamente a gente tem uma figura intervencionista que é clássica americana e aí o filme deixa um liame de esperança quando o Rosé é pego ele podia muito bem ser morto ali mas eles não querem ainda fazer o Marte e eles têm a tentativa ainda de cooptação só que o tempo inteiro que o Rosé vai conversando com aquele rapaz um rapaz que é basicamente o Rosé de 10, 15, 20 anos atrás é um rapaz negro jovem que tem cultura ou seja ele estava no exército porque ele falava inglês o inglês em momento nenhum fala a língua local seja ela o português seja ela o espanhol ele conversa no original com a dublagem em italiano e conversa na dublagem inglesa toda em inglês não existe a tentativa de aproximação linguística em momento nenhum ou seja se aquele rapaz está conversando naquele exército com o inglês como ele conversa é porque ele sabe a língua do colonizador e aqui não importa se é inglês se é português ele sabe a língua do colonizador ele sabe a língua da metrópole aqui nós temos essa grande figura da metrópole o Rosé vai conversando com ele o tempo inteiro e vai incutindo nele as ideias da revolução e vai falando assim eu posso até morrer mas a ideia não morre e tal ah mas de que adianta a liberdade disso e tal e tal você não está entendendo agora mas você vai entender porque você já começou a pensar sobre isso ali o que você está falando é que sempre enquanto houver a estratificação de classes haverá a semente da revolução nascendo de novo e de novo e de novo tanto que o filme acaba com o William Walker voltando mais uma vez sendo recebido com a mesma frase your luggage sua bagagem senhor do Rosé ele para para ver se é o Rosé é um outro homem daquela região que o mata ele cai no chão morto e acaba o filme ou seja o que o filme está falando o filme está falando que em última instância o imperialismo é vencível que ele tem uma semente ele já plantou a semente da sua própria destruição e o Rosé é a ideia revolucionária e o William Walker de certa forma morre não na hora que ele é morto ele morre na hora que ele não consegue convencer o Rosé de que ele é quem será o garante da sua liberdade aquela cena onde ele corta as cordas do Rosé e fala assim pode ir tal não sei o que não sei o que você está livre ele não fala nada e fica lá e na hora que ele está caminhando para o cauda falso ele vira e fala para o inglês ei inglês não sei o que olha só eu estou indo para lá mas a ideia fica você me disse no início lá no início do filme você me disse que a civilização é branca a minha pergunta é até quando quando isso dá uma dimensão histórica fenomenal e quando ele se nega aí e ele fala não eu vou morrer porque eu sei da minha tarefa histórica me faz lembrar a cena do Che do Che Guevara quando ele é pego e o militar o soldado que está ali na função para matar ele tem que matar o Che Guevara e o cara vacila o Che pega a arma coloca no peito dele e fala assim pode atirar eu só sou um homem e isso para mim passa uma consciência de classe num nível digamos que para si o José Dolores já chegou num nível de clareza da possibilidade histórica da revolução que a vida dele já não não é mais decisiva para a condução daquele processo pensado historicamente eu acho isso assim fenomenal e na fala até quando a pergunta é até quando passa assim uma dimensão revolucionária fantástica eu acho esse comentário do João muito pertinente dessa dessa transição que o filme faz da ida do William para a Inglaterra e quando ele volta ele já volta como se fosse um agente da CIA no século XX formado na Escola das Américas para ensinar anti-guerrilha porque é isso que ele faz ele dá uma aula de anti-guerrilha de olha você tem que tirar o apoio qualquer tipo de apoio por isso que vocês não conseguem vencer mesmo com um número ínfimo de homens ele não é só os combatentes ele tem uma rede de apoio que faz com que você não possa destruir aquele grupo insurrente e também o William fica e essa essa questão de como o William é derrotado né porque ele é derrotado também politicamente quando o José que é o José é um personagem conceitual para o Tchussan para o Tchê para Amílcar Cabral enfim e todos esses revolucionários e me lembrou também a questão do Fanon então ele ele entende que ele não pode operar na lógica ele vai ter que romper com essa lógica do colonizado e essa lógica você vai romper ela com a violência também uma violência libertadora e o William ele fica com isso ele fica desconcertado ele não estava esperando isso e fica assombrado também com isso tanto é que quando tem uma criança ele fala você queima tudo mas fica uma formiga o José Dolores fala alguma coisa fica não dá para matar uma revolução completamente e ele o William fica tão assombrado com isso que quando tem uma criança na vila ele manda o soldado pegar aquela criança aquela criança é como se fosse a semente que pode brotar em qualquer lugar então esse é um modo também de fazer a derrota política não se submeter aos designos não se submeter a uma lógica que aí acho que o Zé lembra bem tem esse paralelo com o Che porque o modo como o Félix Rodrigues que era um agente da CIA que foi lá enfim o Che foi assassinado pela CIA junto com o Barrientos que era o presidente na época da Bolívia ele tem uma posição de não dialogar com a gente então ele tem essa postura altiva de não vai falar nada e a própria CIA entende isso mas eu queria que você comentasse também um pouquinho do Fanon de que maneira o Fanon entra nessa equação porque o Fonte Corvo faz um filme na Argélia o Fanon passa pela Argélia tem essa experiência Ilha das Antilhas enfim esses dois mundos aí eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê o Fanon nessa equação eu vejo principalmente o Fanon do Condenados da Terra a gente tem que pensar esse filme é de 69 o Condenados é de 64 o Ponte Corvo é um cara que a gente sabe que falava francês muito bem então ele vai ter acesso ao Fanon ele não vai ter acesso só ao Fanon ele vai ter acesso ao Menni também então eu acho que tanto o Fanon quanto o Menni vão vão ser intelectuais que vão de alguma forma representar principalmente o Fanon e de fato a ideia de uma violência libertadora é muito presente e a ideia de que o encontro dessas civilizações ele já ensejou a derrota da civilização dominante ela é muito presente né porque é igual aquilo que eu tinha dito o William Walker que é ele é um arquétipo ele é quase que um arquétipo junguiano ali ele está representando toda uma civilização se num primeiro momento ele controlava né e aí você pode pensar até assim pô você pensa assim na Ásia e você pensa no que foi por exemplo o século da vergonha chinesa e a guerra do ópio uma das coisas que o William Walker traz pro José Dolores não é só a arma ele também traz a bebida e essa bebida é muito simbólica no filme porque na primeira fase do filme o José bebe com ele o José gosta da bebida ele fala assim ei José você está gostando demais disso né e na segunda momento quando ele chega a primeira coisa que ele faz é mandar um cantil da sua bebida pro José que o José devolve com três agentes mortos com o cantil amarrado no peito escutei eu não bebo mais inglês ou seja que bebida que é essa essa bebida é o capitalismo essa bebida é a dominação né e ele exatamente ao romper essa alienação que essa bebida causava ele consegue romper com essa lógica colonial ou seja em última instância assim como e é muito irônico quando você pensa no que é o Condenados da Terra o prefácio do Sartre em relação ao livro do Fanon e o que o Fanon escreve no próprio livro você tem uma sensação que ali que tipo assim o Sartre leu mas ele não entendeu tudo né porque no final das contas o que o Fanon está advogando ali no final é que este próprio encontro né e isso o Fanon advoga desde muito antes desde você pega um texto do Fanon como racismo e cultura por exemplo você já vai ver essa ruptura dessa ideia de uma de a partir do momento que se rompe o imobilismo cultural e se começa o processo revolucionário já se venceu né nesse humanismo revolucionário do Fanon a vitória física material ela pode ser uma questão de tempo ela pode acontecer antes ela pode acontecer depois mas a partir do momento que você tem né essa reunificação do eu igual ao eu né porque o primeiro grande a primeira grande ruptura colonial vai se dar exatamente nesse eu singido quando a gente pega o Fanon da década de 50 e vai pensar esse Fanon em comparação com o que era a sua leitura de Freud o que eram os dois primeiros os dois primeiros lacans que ele vai ter acesso né e você vê essa ruptura do eu com eu que é esse ser singido colonial nisso o Fanon é muito dependente do Balandier nesse momento né e aí você pega o Fanon do final da sua vida né e do Fanon já do racismo cultura em diante do Fanon dentro da FLN do Fanon da carta de rompimento ao ministro francês você vê que ali já tem uma mudança muito grande que passa por esse aspecto cultural aspecto cultural esse que também passa no Amilcar Amilcar Cabral quando ele vai escrever em 1966 na Tricontinental o discurso de Amilcar Cabral na Tricontinental que é um discurso clássico né ele vai falar dessa cultura e ele vai falar da cultura de hoje a partir do passado o Cabral faz o inverso do Fanon o Fanon vai mostrar como que a partir da ruptura do imobilismo cultural a partir do recentramento desse eu que não é mais singido ali já tem uma vitória o Cabral volta lá atrás no discurso dele e mostra olha os povos sem história na verdade sempre tiveram história e ele só se apercebe disso a partir dessa ruptura que é uma ruptura fanoniana então ali tem um comunicado de todo esse panafricanismo revolucionário que eu vejo exatamente nisso a partir do momento que o inglês ensina entre aspas o que é possível ao Rosset ali está plantada uma semente que já é indelével ali é o momento de ruptura e o Rosset não venceu mas Rossets vencerão o inglês é morto no final e o rapaz está plantado a semente da dúvida na cabeça dele ou seja a revolução continua e a revolução continuará e mesmo quando ele vai encaminhando cada falso que ele fala até quando essa civilização é sua até quando porque a partir do momento em que ele percebe que existe uma lógica de ruptura a ruptura já aconteceu e aí e é nesse momento que eu acho que o Fanon entra muito forte e este Fanon principalmente esse último Fanon do capítulo clássico do primeiro capítulo clássico do Condenados da Terra quando ele vai falar da violência que não é uma violência simplesmente catártica não é uma violência de ruptura da própria violência é uma violência que nega a violência para transformar aquele mundo em alguma coisa que ele deixou de ser no passado e só pode acontecer também com essa ruptura do imobilismo cultural e do eu com eu lembrando que Fanon era psiquiatra então o Fanon ele está sempre o tempo todo pensando na clínica do indivíduo e na clínica da sociedade eu não tenho como clinicar o indivíduo e devolver para a sociedade doente e eu não tenho como clinicar uma sociedade e colocá-la geopoliticamente no ambiente doente então o Fanon ele está o tempo todo pensando nessas dimensões de escalas entre o micro e o macro nas clínicas e ele adota a revolução como uma clínica revolucionária e o José também de certa forma quando ele aceita que a morte dele é a vida do seu povo ele finalmente está desalienado e liberto e é uma liberdade que se dá na morte porque a morte dele ensejará a vida de todos do seu povo anteriormente liberto então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido maneiro o João tem um momento do filme eu queria iluminar essa questão que ele fala que o José fala se um homem na verdade é o menino que é um aprendiz do José que fala José o José diz se um homem trabalha para os outros ele continua sendo escravo mesmo que sendo chamado de assalariado né e o José diz né se a gente quiser parar de cortar cana precisamos começar a cortar cabeças né e em um outro momento ele fala bom o que que vale mais um escravo ou um trabalhador assalariado né e a levando em conta que o filme ele é todo permeado pela maieutica né utiliza dessa técnica né da socrática de trabalhar pedagogia por meio das perguntas queria que você comentasse um pouco sobre isso assim pra ver se a gente vai caminhando pra um fechamento do debate cara uma coisa que é fascinante do filme o filme é tão atual que às vezes você tem que lembrar quando que o filme foi feito pra você saber o que que pode ser influência e o que que é vislumbre do futuro quando esse menino fala esse discurso do Rosset lembra muito do Sankara falando sobre as leituras dele de Lenin quando ele tava se formando ainda numa escola marxista e a escola marxista do Sankara foi a vida e foi o quartel né o Tomás Sankara se formou porque ele tinha companheiros do exército que eram marxistas e a partir dele ele começou suas leituras tem uma entrevista fascinante do Sankara quando ele já é presidente de Burkina quando Burkina já não é alta volta quando Burkina já é Burkina que ele fala isso e isso é 83 né e aí na hora que eu vi aquilo eu falei caralho ele pegou do discurso do Sankara eu falei não peraí é de 69 o Sankara que pegou dele o Sankara pegou dele mas assim a verdade é que em última instância essa é uma lição que perpassa todo o marxismo leninismo né e aí você percebe que a liberdade ela não está simplesmente na independência formal né independência formal a América Latina toda teve uma segunda e verdadeira independência quantos países latino-americanos de fato tiveram né uma segunda e verdadeira independência quantos países anticoloniais de fato tiveram né se a gente for pensar o tempo em que está sendo escrito aquilo pós-55 pós-Bandung década de 60 muitas lutas ainda acontecendo lutas que só iam muitas vezes desaguar em independências formais em 70 em 80 quantas daquelas independências já não seriam permeadas como o próprio Gilo mostra nessa rodagem de tempo que na minha opinião ele faz para falar exatamente do neocolonialismo né que não seriam de fato independências que é uma independência simplesmente formal né então quando ele fala assim que a gente vai ter que cortar cabeças não é simplesmente cortar a cabeça daquele daquele cara líder local a cabeça que tem que ser cortada em última instância é a Inglaterra é os Estados Unidos é o sistema que tem que ser mudado porque eles só vão ser livres de verdade quando eles forem livres de toda e qualquer exploração porque indifere se eles estão sendo explorados formalmente por Portugal pela Inglaterra pelos Estados Unidos pela Espanha as coisas vão e voltam do mesmo jeito você tem quase que uma lógica circular o filme começa falando sem nunca dizer do extermínio dos povos originais e termina no extermínio da onda revolucionária dos povos transplantados ou seja a queimada o que queima a ilha o que destrói é o próprio sistema que é implantado sobre a ilha pensando no continente no hinterland como o capitalismo e a periferia como essas ilhas que estão em volta então assim ali o que você tem um discurso na verdade é da necessidade de uma ruptura revolucionária que corte a cabeça do dragão que corte as cabeças de Tiamat você tem que cortar as cabeças todas da Hidra porque senão vão nascer outras cabecinhas que vão voltar a exercer a sua dominação e aí lá no final quando você tem a dúvida já sendo posta na ideia do jovem é exatamente essa continuidade da guerra a continuidade da guerra revolucionária do movimento revolucionário e inclusive quando você vê a segunda vez que o William Walker volta que vai chegar as tropas britânicas você tem um momento ali que é muito interessante que você tem dois níveis na cena as tropas britânicas estão descendo do navio estão entrando no nível mais baixo você teriam as pessoas que já teriam sido aculturadas por aquele sistema você tem toda a elite burguesa que está batendo palma celebrando não sei o que você tem as prostitutas que estão num canto e os escravos de ganho aqueles escravos que estão lidando diretamente com essa elite burguesa e todos eles ou estão celebrando ou estão meio que alheios alienados daquela situação num segundo nível em cima das fileiras ou seja afastados na periferia estão além dos muros da civilização você tem aqueles trabalhadores que agora nessa segunda vez já são trabalhadores assalariados mas você tem o povo e todos eles olhando com a cara fechada com a cara de abre teu olho que eu vou te matar então assim você vê ali eu acho que o Gilo constrói essa imagem de uma forma muito interessante porque eles estão atrás da muralha ou seja ali é a muralha que cerca a civilização a civilização transplantada o colonialismo e atrás dessa muralha é que você vê o olhar de uma profunda liberdade e é muito interessante que por exemplo o assassinato que se dá do próprio presidente o interventor português que lá estava antes ele se dá num dia de reis numa folia de reis que é exatamente entre aspas o momento da inversão e o Gilo ainda faz questão de falar isso olha no dia de reis mesmo o escravo mais baixo mais vil pode fazer o que ele quiser que é uma mudança tal 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 essa ideia dessa mudança é uma ideia medieval europeia essa ideia da festa aonde o servo podia ser rei é uma ideia medieval europeia transplantada e aquilo está transplantado já com a simbiose das culturas de matriz africana que ali estão ou seja o que eu estou mostrando ali eu estou mostrando ali que é exatamente quando essas duas culturas se permeiam que eu já estou criando um germe daquilo que vai ser a transculturação que vai ser uma terceira cultura essa terceira cultura é a cultura revolucionária show Rafa mais alguma questão tem umas coisas curiosas no filme também que eu percebi dessa vez porque é isso o filme ele é uma babel de línguas né ele fala espanhol ou italiano e tem português também mas é uma mistura muito forte e tem alguns momentos que até nesse período foi feito na Cinecità então era uma coprodução Itália-França ele filmou em Cartagena na Colômbia parece que ele filmou também na Venezuela o Marlon Brando não aguentava o calor fugiu duas vezes do set de filmagens eles foram buscar o Marlon Brando no aeroporto enfim tem curiosidades o ator que faz o que faz o Rosé Dolores é o Evaristo Marques é um colombiano que nunca tinha atuado na vida ele era um trabalhador local e o o Ponte Corvo queria que o Sidney Poitier fizesse esse papel eu acho que tem a presença do Marlon Brando era também para entrar no no mercado anglófino de língua inglesa eu acho que tem uma o filme ele foi naquela época você não fazia o som com cinema direto então você dublava então tem uma dublagem que é depois da produção então tem uma dublagem em italiano e tem uma dublagem toda dos personagens falando inglês e é curioso também que tem uma parte nessa babel de línguas do som que aparece a carajé a carajé eles pegaram eu acho que eles pegaram em alguma feira eles gravaram isso não sei aonde se em Salvador mas não sei mas aparece vozes do Brasil então eles captaram o som em algum lugar e aparece alguém vendendo a carajé me deu uma vontade de comer a carajé porque eu estou nessa quarentena aqui no Rio e eu sou de Salvador e não posso comer a carajé então isso foi difícil de escutar esse a carajé quanto a questão da trilha do som eu queria fazer um destaque em relação a trilha sonora que é uma trilha acredito que seja uma trilha original eu não fui pesquisar isso a trilha do Enio Morricone isso o Enio Morricone fantástico e a música que é a música principal ali do filme ela é muito interessante ela me tocou assim de uma forma bizarra porque ela começa com um órgão que representa né vamos dizer o catolicismo medieval e de alguma forma ali a presença do reino português e espanhol mistura com um início de um período do rock inglês que tem aquelas falas que parece mamas empapas ali e entram os tambores com toda afroamericanilidade vamos dizer assim então é uma música que ela traz os elementos de todo aquele contexto assim de uma forma e com canhões né e com sons de guerra né que faz lembrar também a própria crítica do do Jimi Hendrix né no 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 destoque quanto a guerra do Vietnã e coisa e tal então tudo isso colocado ali na música dá um toque assim fenomenal né achei que tem a abolição né o tema é da abolição é e é o é o é nasal né é bem nasal é bem portuguesa e outra coisa que compõe maravilhosamente bem é quem fez a montagem né a gente tem que pensar que isso é um filme de 69 né a forma como as imagens são contrapostas na abertura do filme com os símbolos do fogo saindo na queimada e o que está em primeiro plano e em segundo plano e como que vai invertendo ao longo da abertura também é outra coisa assim é é uma arte em si sabe se eu fosse curador de museu de imagem e som eu pegava essa abertura para fazer um estudo em cima porque ela é fenomenal na hora que toda vez que vocês podem pegar a abertura para rever de novo quem estiver nos ouvindo dá uma olhada com carinho na abertura porque à medida que as chamas as labaredas vão surgindo vai surgindo aquele negativo você vê uma imagem diferente no negativo que normalmente vai fazer essa contraposição dos brancos e dos negros dos colonizados e dos colonizadores então assim essa abertura ela é fenomenal e na trilha também uma coisa que me parece assim e aí assim pensando né no Ennio Morricone italiano em 1969 1960 é uma década muito forte do rock progressivo na Itália né e esse tecladão que vem no começo assim da abertura com esse marcado de tambor assim é muito comum em várias bandas do rock progressivo italiano da década de 60 né Leorme Goblin Jacula Antônios Rex e entre outros assim também que eu acho que também rola uma influência mais moderna assim do Morricone e o Morricone é genial cara assim você for pensar as pessoas que estão unidas pra fazer aquilo ali é uma coisa muito foda sabe é só gente extremamente competente imagina controlar Marmão Brando no set de filmagem nossa senhora deve ser uma loucura porque e depois e o Mar Lombrando novo né o Mar Lombrando novo porque assim o Mar Lombrando velho na ilha do Dr. Morro já fez o cineasta passar 20 anos trancado dentro de casa aquilo ali era o Mar Lombrando novo puto de calor em algum lugar que ele não queria estar e ele acha que foi uma das grandes atuações dele e eu acho isso curioso também que ele o filme começa ele começa com atuação acho que em alta e o dava pra ver que o o Evaristo Marques curiosamente Marques né não era um ator profissional dava pra ver mas ele vai crescendo e ao mesmo tempo que ele vai crescendo a atuação eu achei que o Mar Lombrando vai caindo isso é isso é curioso né o modo como ele também vai o personagem dele cresce né e ele cresce junto na atuação e eu acho que às vezes o Mar Lombrando dá uma rateada assim não acho que é uma das grandes atuações dele não não e assim é aquela coisa né a gente não sabe se é tanta genialidade que ele piorou a sua atuação ao longo do tempo pra mostrar o decaimento mental do seu personagem e tal ou se ele simplesmente se emputeceu com o rolê ao longo do tempo é difícil de falar mas assim com radianamente falando eu vejo cada vez mais o personagem do Mar Lombrando se desumanizando ele vai cada vez mais se transformando numa instituição sabe inclusive assim um diálogo do filme que eu acho que isso o Gilo deve ter falado alguma coisa na direção dele que é quando ele tem um diálogo com um soldado que mostra claramente que era alguém que foi da guerrilha no primeiro momento que cruzou pro lado de lá que quando eles matam um dos líderes da guerrilha um dos antigos como ele fala esse é um dos antigos o fulano também ali tá ali é antigo mas o Rosé não tá aqui e ele fala assim pô mas eu não queria que o Rosé fosse morto aqui porque enquanto ele tá vivo eu tenho emprego enquanto ele tá vivo e nós dois estamos guerreando de dois lados eu tenho emprego você também não acha isso e ele fala não eu sou pago pelo serviço todo então pra mim não faz a menor diferença de nada e é exatamente isso assim e quando você vai pegar ele a segunda vez a primeira vez ele é ele chega como sir ele chega como britânico de punhos de seda muito preocupado com suas vestimentas e aí na segunda vez não eles vão procurar ele num clube de cavalheiros e ele não ele foi expulso do clube porque ele tava bizarro demais e onde que ele tá morando ele tá morando no pior quarteirão possível da cidade ele tá morando no lugar mais vil da cidade e aí quando você chega no lugar nota-se claramente que é um bairro imigrante de Londres ou seja vai ser um bairro de maioria irlandesa de Londres você tem várias crianças chorando e um casal muito branco com a mulher com um crucifixo ou seja estamos falando de católicos irlandeses aqui e ele tá num bar brigando pelo prazer da briga você vê que o cara degringolou completamente que a passagem dele na Indochina transformou ele num brigão num bully é nesse sentido também que eu vejo muito essa transformação entre aspas estadunidense dessa segunda passagem porque a primeira vez ele chega como um lord britânico a segunda vez ele já chega como encarregado comercial e ele tava brigando no boteco e ele foi expulso do clube de cavaleiros ele é simplesmente um brigão e ele vira esse personagem quase que conradiano que ele é simplesmente a engrenagem eu sou uma engrenagem de um sistema ele literalmente fala ele usa o termo engrenagem então assim você tem toda essa transformação dele agora até que ponto essa transformação também foi uma genialidade do Marlon Brando até que ponto ele ficou puto eu vou mais com você eu acho que assim a gente ouve o bater do casco antes da gente pensar na zebra e no unicórnio a gente tem que pensar no jumento e no cavalo então assim a chance de ter sido menos bem conduzida é muito grande mas eu acho que teve uma intervenção do Gilo nesse sentido de transformar o personagem também nesse segundo momento numa coisa mais ruste ainda menos e em compensação é exatamente o que você falou o Evaristo ele cresce demais né e aí palmas para o ator né porque assim o brilho no olhar dele é diferente o olhar que ele tem quando ele é escravo e o olhar que ele tem quando ele é aberto é muito diferente e é curioso que o Marlon Brand depois em Apocalipse Now e é uma novela do Conrad ele é um soldado americano que pira e no coração da selva ele cria uma seita então como é que a violência é disruptiva a esse ponto mas diga lá não partindo então para as considerações finais vamos encerrando eu vou fazer de antemão as minhas né eu gostaria de fortemente sugerir àqueles que não assistiram que assistam né que é um filme a experiência né é sensitiva filmica eu acho que é muito legal né o o acúmulo histórico e e e das 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 inferências históricas e teóricas que se pode fazer depender do filme né são geniais né eu diria até que para para quem é do campo da esquerda né e quer estudar guerrilha e revoluções assistiu os filmes do Ponte Corvo em especial esses dois né o o o o Burnie o Queimada e o o Batalha de Argel que inclusive eu não tinha falado essa essa curiosidade esses filmes eram estudados talvez ainda sejam pelo exército brasileiro né quiçá por diversos exércitos pelo mundo né como se pensar e conter né é é sublevações né da da classe trabalhadora e coisa e tal né então acho que é um filme genial deixo né como recomendação e acho que todos devem assistir esses filmes né ler a biografia do Che Guevara e a mensagem ao comitê central né que o podcast do do João tá lá no livro né a luta de classes na Alemanha né o o podcast do João Revoluxou comentou né esse livro são três assim experiências que toda pessoa de esquerda deve ter antes de se falar qualquer coisa em termos de revolução então é esse é o meu recado final Rafael depois do João tá então é fiquei muito feliz com a apresentação do João aqui acho que a gente pôde discutir elementos do filme trazer reações com a história com a política com a revolução na América Latina e acho que a gente tem que fazer mais na América Latina mas também na África e na Ásia tem um filme que também me ocorreu do Visconte que é o Gato Pardo né que nesse filme ele fala baseado num romance do Lampedusa ele fala é preciso que algo mude pra que tudo permaneça pra que nada mude né é tudo permaneça então tem esse elemento também que aparece de um de um cineasta italiano falando já de outro contexto mas de como há um processo de contra-revolução né como há uma tentativa das elites e as elites locais as elites no caso do filme latino-americanas de promover algumas mudanças e controlar mas é o processo revolucionário pode ser disruptivo né espero que seja é e de alguma maneira produzir é é uma um novo mundo produzir novas relações sociais eu acho que no momento que a gente tá um momento de é tão agônico tão difícil eu acho que esse esse filme do do Ponte Covo é apresenta é a a revolução como algo que pode romper então pra gente não ficar tão pessimista assim o momento é muito difícil e faço uma um vou fazer uma uma indicação que esse livro né da revolução africana que eu tô lendo tô achando ótimo esse livro que é organizado pelo John Manuel e o Gabriel Land então fica aí essa sugestão de leitura pra vocês e agradecer ao João Carvalho foi um prazer estar aqui com ele então gente primeira coisa que eu quero é agradecer vocês dois pelo convite Zé já é um amigo de longa data Rafael fiz hoje um novo amigo e fiquei muito feliz com a nossa discussão foi uma discussão super agradável em altíssimo nível estou à disposição sempre que vocês quiserem podem me chamar a gente marca e faz eu acho que esse é um formato que muitas vezes a gente negligencia muito e que a gente devia fazer mais que é entender também a produção cultural como formação sabe o que a gente tá fazendo aqui é formação sabe então assim muitas vezes a gente negligencia ainda mais hoje em dia que o cinema vem caindo cada vez mais né nessa numa questão vazia de blockbuster e tal gente não tô criticando quer ver seus negócios vê seus negócios não tem menor problema vá se divirta mas pra além disso é uma linguagem artística e midiática que pode também trazer profundas reflexões né você vê que a gente falando aqui de um filme a gente falou desde a colonização da América Latina lá atrás até aquilo que tava acontecendo concomitante ao filme na Ásia na África nos Estados Unidos existem diversos filmes diversos documentários muita coisa boa que continua sendo produzido até hoje e que muitas vezes as pessoas desconhecem porque o grande circuito midiático não tem interesse que aquilo seja espalhado então assim eu acho que essa Seara que vocês estão desbravando aqui no Youtube é maravilhosa é completamente necessária né e falar uma coisa com os jovens que vão estar nos ouvindo muitas vezes o cinema da década de 60 ele pode parecer muito lento pra quem tá acostumado com o cinema de hoje mas o Gilo não ele tem essa vantagem sobre outros filmes clássicos da década de 60 e 70 que ele é um filme para os padrões da época muito curto e muito rápido ele é um filme que ele tem um desenvolvimento que é rápido você tem que prestar atenção pra você não perder coisas importantes e ele vai num ritmo que é muito paulatino é um ritmo muito mais próximo do nosso cinema atual do que é por exemplo daquilo que você está acostumado ou pensa na sua cabeça que é o cinema de arte ou o cinema revolucionário ou o cinema marginal das décadas de 60 e 70 o filme ele tem um desenvolvimento muito agradável muito gostoso vou fazer também minhas recomendações já aproveitando o momento vou recomendar um documentário sobre Cuba que é um documentário cubano e soviético de 1964 do Mikhail Kalazotov Kalatozov desculpa que é o Iacuba I.M. Cuba Soy Cuba em espanhol o Soy Cuba ele é uma coisa bem sui generis porque ele foi à época mal recebido em Cuba e na Rússia e foi redescoberto depois na década de 90 e ele é um filme da Mosfilm que é um filme experimental são quatro histórias curtas que falam sobre Cuba e muito ironicamente ele foi inclusive se eu não me engano quem fez a reedição dele ele deu uma uma a jornada assim na parte gráfica dele foi o Scorsese o Scorsese pagou do bolso pra fazer a reedição desse filme e é um filme interessantíssimo porque ele ao falar de Cuba ele fala muito mais da Guerra Fria das relações internacionais e do e da própria política interna do que vinha acontecendo na União Soviética à época do que falar de Cuba propriamente então ele fala de Cuba também acidentalmente e é muito interessante na forma como ele concatena as imagens e o mise-en-scène que ele faz eu acho que é um filme bem legal e é um filme que às vezes é pouco conhecido as pessoas não tem muito costume de ver que é um filme muito bom e um documentário que eu sou apaixonado com ele que é o The Act of Killing o The Act of Killing ele é um documentário de 2011 2012 por aí que é do Oppenheimer que ele vai falar dos assassinatos do Partido Comunista da Indonésia e como a gente está falando exatamente aqui do Gilo em 69 o Act of Killing ele vai passar em 65 nos grandes assassinatos e é uma coisa que muita gente desconhece que houve um partido comunista na Indonésia gigantesco que esse partido se aliou ao governo de Sukkar numa tentativa de cooptação mesmo de setores mais amplos da sociedade e que essas pessoas foram brutalmente assassinadas massivamente naquilo que foi um dos maiores massacres do século XX que quase ninguém conhece então fica a minha recomendação também do The Act of Killing do Joshua Oppenheimer que é um puta documentário é muito legal e é fácil de você encontrar online mais uma vez vou agradecer demais o convite me colocar disponível para uma próxima e também já vou convidá-los para que depois a gente faça isso em áudio no Revolux Show vamos escolher um outro filme e fazer uma crítica lá também ou se não até falar uma coisa mais geral entendeu pegar o cinema como ferramenta analítica midiática e falar em cima disso já estão convidadíssimos já surgiu então o próximo já surgiu o próximo filme para a gente discutir aqui porque o João sugeriu Soi Cuba e tem um documentário feito por um brasileiro que é o Soi Cuba o Mamuto Siberiano que fala disso fala é de 2005 fala do filme como é que foi a recepção do filme em Cuba o choque cultural da dos soviéticos e dos cubanos então a gente podia pegar esse filme de 2005 esse documentário e fazer esse debate já fica a sugestão para o próximo Ah, legal Já animei Legal Obrigado, João peço que você passe as indicações desses filmes que eu coloco na descrição então eu posso deixar aqui na descrição eu só tenho a agradecer eu gosto muito do Revolu Show já fiz algumas participações lá gosto muito sempre de trocar ideias com com o João Carvalho com o Diego Johnny Exame Larissa sempre um prazer estar com vocês e um prazer imenso tê-lo aqui a gente já teve uma uma experiência no canal em que o João deu parte de um curso para o núcleo de estudos marxistas dos quais a gente faz parte também Alejandra Bruno Ivan Rafael e eu e que está aqui no canal na forma de uma das palestras do curso de economia política e agora aqui no Tete a Tete discutindo o cinema e como você disse João acho que o cinema a arte é uma expressão da realidade e como a gente não consegue teorizar a arte propriamente dita mas a gente consegue depurar coisas que estão aí postas na sociedade a partir da arte então acho que a gente está muito entusiasmado com esse projeto e espero que ele tenha bastante vida longa brigadão João ok isso eu que agradeço pois muito bem jovens vocês viram aí este vídeo maravilhoso duas horas de alegria com um baita debate esse de fato foi um dos melhores trabalhos que eu acho que eu já fiz na minha vida espero que vocês tenham gostado eu tive um prazer incomensurável não só de rever o filme como também de participar desse debate que eu acho que é muito interessante muito importante para a gente pensar algumas questões de estética e ética do nosso movimento enfim está chegando a hora que vocês esperam ansiosamente toda semana o paraíso dos cupons no paraíso dos cupons dessa semana eu tenho três recados para dar para vocês primeiro lembrem-se de entrar na Revolustor para você ter maravilhosos postresês lindos que vão passar aí pela tela de tudo quanto é jeito e use o cupom assim disse o João 20 para ganhar o seu lindo descontinho na Revolustor você já tem seus postres você quer livro você está sedento de saber então entre nascienciasrevolucionarias.com aonde nós temos um cupom para o catálogo inteiro e é um catálogo recheadíssimo de coisas maravilhosas só você dar uma olhada lá tem Mao tem Ru tem Stalin tem tudo de bom e do melhor lá nascienciasrevolucionarias e você pode ganhar 15% de desconto no catálogo inteiro incluindo os livros do Lava Palavra que também lá estão que é o Assim com A maiúsculo separadinho disse disse todo minúsculo e João João com tio vai aparecer aqui bonitinho que o Rafa faz a mágica de aparecer as coisas na tela Assim disse João use o cupom e ganhe lembrando também que se você quiser ir atrás dos livros do tio tem o maravilhoso catarse.me barra a Stalin nós já estamos com mais de 125% da meta concluída caminhando rumo aos 200% da meta e em breve teremos um anúncio muito especial de um brinde extra gigantesco para todos que estão participando se a meta bater nos 200% então fique ligado vá acompanhando em breve também vamos ter uma live sobre o camarada Stalin aqui no canal junto com os outros organizadores do livro um beijo para o senhor Tavinho para o senhor Bamundi para o senhor Claus então entrem lá catarse.me barra Stalin lembrando também que você pode se você quiser comprar os outros livros do tio tem o maravilhoso manifesto comunista versão Solar Waver que a gente fez lá junto do nosso querido Solar Waver é só ir com ele no Instagram tem o livro da baioneta do Engels dos escritos militares e tem o livro com o Revoluxou entrevista do professor Alisson Leandro Mascaro que estão aí passando pela tela então é isso meus amores um beijo no coração de vocês e até semana que vem paz entre nós guerra aos senhores venceremos tchau tchau calma calma se o gênio escreveu o capital Lenina Rússia e na China tem o mal eu cheguei para em rua toca internacional